Além da derrota da Argentina, a vitória do Japão pra cima da Alemanha também surpreendeu todo mundo. Se liga no que disseram os comentaristas da emissora britânica e TV Esporte. Já na ESPN, os comentaristas acharam que o time alemão tirou o pé no segundo tempo. O que é um ano, a ton de possession, a ton de possession, a ton de possession, a ton de possession, a ton de possession. A ton de possession não foi, eu acho, com o que foi um pouco fortuito. Sim, foi um fome de golfe, mas ainda não um dos situações que você está tipo de nada. E, obviamente, eles terminam bem, o penalti no meio, mas ainda, oportunidades, miss chances de Alemanha, e é quase como era uma arrogância, era tão simples, em posicionamento, Japan tinha seus momentos antes que eles saíram o primeiro gol, mas eu acho que Alemanha, também, acabou de dormir defensivamente. Nós sabemos, desde o jogo que os EUA jogaram contra o Japão, em Düsseldorf, há alguns meses, que o Japão estava organizado, eles estavam lutando por absolutamente tudo, e eu acho que a Alemanha viu isso, mas, foi um pouco arrogante e um pouco complacente, e pagou o preço por isso no final do jogo. O alemão Bild, mesmo um jornal que chamou o Neymar de arrogante após o camisa 10 do Brasil postar uma foto do calção com 6 estrelas, disse, Início desastroso para a Alemanha. A seleção nacional fez papel de boba no início da Copa do Mundo contra o Japão. O desastre lembra o amargo torneio na Rússia em 2018, onde a Alemanha perdeu por 1 a 0 para o México e foi eliminada da fase de grupos pela primeira vez. O espanhol marca lembrou da Argentina e teve na manchete que o Japão deu outro golpe mundial na Alemanha. Os nipônicos superaram o domínio total dos alemães no primeiro tempo e viraram no segundo tempo com gols de Doan e Asano. Problemas para a Alemanha desde o início. Após o revés na Rússia em 2018, onde foi eliminada na fase de grupos, os comandados de Flick complicaram suas vidas nas primeiras substituições. Perderam a estreia do Mundial do Catar diante do Japão, que sem dúvidas é outra das grandes surpresas nesta Copa do Mundo. Agora, os alemães tem pouca margem de erro nos próximos dois jogos, um deles contra a Espanha. O Japão, por outro lado, soube superar o domínio total da seleção alemã no primeiro tempo e virou no segundo. Já o argentino Olé considerou a vitória do Japão como histórica. Sim, esta Alemanha renovada foi esbofeteada não só no futebol, mas também na alma, porque jogaram o segundo tempo caminhando, sem convicção, sem o interesse habitual de seus times. E aí, os japoneses enxergaram a oportunidade de fazer história, e fizeram isso, virando o jogo para um inesquecível 2x1. Na FanFest, quem torcia para o Japão fez a festa. No estádio, os japoneses também comemoraram bastante, e ainda repetiram as cenas que ficaram famosas nos últimos mundiais, recolhendo o lixo das arquibancadas. Um show fora e dentro de campo. Dá fim de fazer aquela fezinha enquanto assiste a Copa do Mundo? Na 1xbet, usando o cupom DNAFutebol, você recebe 100% de bônus. Clique no primeiro link da descrição e cadastre-se usando o nosso cupom. E na sua opinião, a Alemanha vai conseguir passar para as oitavas? Conta aí pra gente nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no DNAFutebol. Valeu e até o próximo vídeo.